E aí pessoas, eu tô aqui no começo do vídeo só pra falar um detalhe bem pequeno aí do vídeo. Eu sem querer falei Liberte o Prisma ao invés de Libere o Prisma, que é o nome original do jogo em português. Então me desculpem aí, eu sempre achei estranho chamar Libere o Prisma, então acabou que quando eu fui gravar a narração, toda vez que tinha Libere o Prisma no roteiro eu falava Liberte o Prisma, tá? Então me desculpem aí e agora vamos pro vídeo. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, canal do YouTube focado em 10 anos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Unleash the Light, o novo jogo de Steven Universo que não é tão novo assim. Ele foi lançado no final de 2019 e tem uma coisa sobre esse jogo que deixou grande parte dos fãs de Steven Universo bem chateados, pra não dizer revoltados. O jogo Liberte o Prisma foi lançado apenas pra Apple Arcade, que pra quem não sabe é uma plataforma de jogos desenvolvida pela grande Apple, para os dispositivos da própria empresa. Ou seja, nós brasileiros que não temos condições de adquirir facilmente um aparelho Apple, ficamos na mão dessa vez. E desde então a galera que usa PC Windows, Playstation, Xbox, Nintendo Switch e principalmente Android estão revoltadíssimos com isso. Estão implorando para que o jogo seja lançado pra outras plataformas, assim como foram os antigos jogos da série desenvolvidos pela Grampy Face Studios. E hoje eu estou falando de Attack the Light, lançado para Android, iOS e segundo a Steven Universo Wiki para Kindle Devices, que são dispositivos mobiles desenvolvidos pela Amazon. E além de Attack the Light, temos o seu sucessor, Save the Light. Um jogo bem mais pesado e mais completo que foi lançado para Playstation 4, Xbox One, PC, Mac e Nintendo Switch. Esse jogo é uma continuação direta dos acontecimentos de Attack the Light e tem muito mistério e revelações exclusivas dentro desse jogo. A gente tem até dois vídeos aqui falando sobre alguns deles. E bem, como esses dois jogos foram lançados para várias plataformas, era de se esperar que o mesmo acontecesse com Unleashed The Light, mas até o momento não temos nenhum pronunciamento sobre isso. E como o jogo ficou conhecido principalmente por rodar em celulares iPhone, os fãs utilitários de Android esperam que o jogo também seja lançado para esses dispositivos. Mas mano, infelizmente as coisas não são tão simples assim. E eu que além de fazer esses vídeos para o YouTube, estudo programação e trabalho como desenvolvedor, arrisco dizer que Liberte o Prisma nunca seja lançado para celulares Android. E eu vou te dizer porquê nesse vídeo. Mas esse não vai ser o único ponto que eu quero falar aqui hoje. Sério, muita gente está se dando mal porque acha que já é possível jogar de forma clandestina, digamos assim, Unleashed The Light no Android. E eu vou esclarecer algumas coisas sobre isso para vocês, beleza? Algumas fake news e instaladores maliciosos que a galera acaba usando achando que é o jogo mesmo. Sério cara, se você usa Android e quer muito jogar Unleashed The Light, assiste esse vídeo que ele vai ser muito útil para você. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo porque tem muita coisa para a gente falar aqui. E vamos lá, primeiro que eu não estou afirmando em nenhum momento desse vídeo que é impossível que lancem Unleashed The Light para Android. Mas no momento, eu acredito fielmente que talvez nem seja uma opção da Grampy Face, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do game. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Não existe nenhuma versão do jogo para Android. Nenhuma mesmo. Então, olha só, se chegar alguém em você e falar que um cara da internet conseguiu converter o jogo do iPhone para Android, não escute. Isso é mentira. Ou então, se chegar um cara falando que reprogramou o jogo inteiro para funcionar no seu J5, não acredite também. Porque, além de ser uma coisa humanamente impossível para um simples usuário reprogramar a lógica inteira, não vai ser o jogo original. Isso porque no mundo da programação, as coisas não funcionam tão simples assim. Não é só pegar um jogo que funciona no iPhone e converter para o Android que ele vai estar funcionando de boa. E você pode até me dizer que baixou uma versão que supostamente foi convertida do iPhone e que até funcionou bem um pouquinho. Pois é, cara. Como é que eu posso dizer isso? Talvez seus dados tenham sido roubados. Mano, vocês podem até não saber, mas existe um mercado bem grande que gera um lucro enorme só com troca de informações dos usuários. E assim como todo comércio, existe a forma legal de se obter as informações, coisas que a Google, o Facebook e até a Amazon fazem. Pois é, se você não sabia, essas empresas trocam as suas informações com grande frequência entre elas. Mas apesar de elas obterem suas informações e venderem elas, tudo isso acontece de uma forma bem segura. A internet hoje em dia funciona dessa forma. Os anúncios que aparecem para você são lançados por causa das suas informações que você entrega de forma voluntária. Você que está entregando de graça a essas empresas. São os famosos termos de uso. Pois é, nesses lugares aí que você encontra as condições falando que esses dados serão utilizados para a futura negociação ou coisas assim. Mas cara, como eu disse, esses são os dados que são vendidos e comprados legalmente, mas também existe a venda de dados ilegais. Que são obtidos por meio de aplicativos maliciosos, programas craqueados e etc. Esses são chamados de malwares e são implementados discretamente nos seus dispositivos. E sabe o lugar onde tem muito desses? Pois é, na comunidade de jogos de celulares. Por mais que existem os jogos clandestinos que não roubem seus dados, que apenas adicionam moedas infinitas ou coisas do tipo. Existem bastantes jogos que foram feitos apenas para roubar os seus dados. Sei lá, você está jogando de boa, está jogando um jogo meio estranho, mas que era o que você queria. Enquanto você está jogando, os seus dados estão sendo roubados. Cara, olha só. Quando você instala um jogo clandestino que não funciona e você fica revoltado porque disseram que ia funcionar e não funcionou. Ou então quando você baixa um que aparenta ser só um vídeo do jogo original e você fica, ué, mano, botaram um vídeo aqui nesse aplicativo? Isso aqui estão me enganando. Na verdade, esses jogos que te enganaram, digamos assim, te enganaram, mas funcionaram. Eles estão fazendo o que deveria ser feito. Dentro do código desses instaladores também existem serviços que copiam seus dados e futuramente os vendem. E cara, eu acho que nem preciso dizer porque que isso é tão perigoso. Então olha só, você está lá de boa, né? A ideia é um jogo aqui, um jogo que não tem para o meu celular, mas eu queria baixar, vou baixar ele aqui nesse site. E eu instalei o jogo, ué, não funcionou. E agora, o que é que eu faço? Você desinstala. Mas só nesse tempo que você instalou e desinstalou, já aconteceu muita coisa. E por mais que a Google e outras empresas façam isso de pegar os seus dados e vender os seus dados, eles apenas pegam os dados que você informou para elas. O seu Gmail, por exemplo, não vai copiar suas fotos e mandar para um banco de dados e depois vendê-las. Isso são coisas que apenas aplicativos clandestinos e mal intencionados fazem. E cara, as chances de um Alistair Lite para Android fazer isso é muito grande. Como eu disse, mano, não tem como converter um jogo de iPhone para Android. Então qualquer versão que existir do jogo não é. O que parece é uma coisa que foi inventada para roubar os seus dados ou simplesmente para te enganar, cara. E se você ver uma pessoa falando que possui jogo para Android ou que achou o jogo para baixar em algum site, mano, esquece, porque aquilo até pode parecer inofensivo, mas na verdade pode ser uma coisa que movimenta o mercado negro de informações pessoais muito, muito ruim. Acho que já deu para entender que essas versões que existem no jogo não são nem um pouco legais, né. Eu realmente queria que existisse alguma forma fácil de conseguir transformar o jogo que roda no iPhone para uma versão do Android. Principalmente no caso de Alistair Lite, que é um jogo que eu quero jogar muito, mas infelizmente isso não é possível. E talvez essa vontade que nós temos de jogar o jogo nunca seja suprida. Infelizmente isso está muito longe da nossa realidade, até porque em um país que o iPhone mais barato que roda o jogo custa 3.400 reais, a chance de jogar um jogo pelo menos uma vez na vida parece muito, muito distante. Muita gente já me pediu para fazer live jogando esse jogo, assim como outros youtubers já fizeram e tudo mais. Mas mano, eu não tenho a coragem de comprar um iPhone aqui no Brasil e fazer live com ele ia ser bem complicado. A melhor opção seria comprar um MacBook para isso, porque isso me ajudaria para fazer as lives e com o meu trabalho de programador, porque MacBooks são perfeitos para programar e essas coisas. Porém cara, isso está tão distante que eu já aceitei que isso será impossível. O que resta para nós é realmente esperar esse jogo sair para outra plataforma, que na minha sincera opinião vai demorar muito para sair, ou então talvez nem saia. E eu vou falar os motivos para isso. Primeiro que não seria qualquer cela Android que iria conseguir rodar Unleashed Light. Pode não parecer, mas não é porque o jogo roda em um celular da Apple que rodaria em um Samsung ou um Xiaomi. Liberte o Prisma só funciona em aparelhos móveis da Apple porque o seu sistema operacional é muito otimizado. Estou otimizado que um jogo que deveria ser para computador também roda liso em um celular da mesma empresa. Então na minha opinião, pelo jogo ser muito pesado, ele não iria funcionar em um celular Android habitual. Até porque Unleashed Light é tão bom quanto Safety Light, que é um jogo lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Máquinas muito mais poderosas do que um mero smartphone Android. Mas o motivo é que o jogo teria que ser completamente reprogramado. Mas essa nem é a parte difícil, toda arquitetura que é facilmente implementada na Apple teria que ser repensada para um outro sistema operacional. E isso é muito mais complicado do que parece. Fora que o lucro que a Grimpy Face ganharia com o aplicativo no Android não seria lá a grande coisa. Eles perderiam meses desenvolvendo para celulares Android e no fim não ganhariam quase nada comparado com o Apple Arcade, que é um sistema de jogos multiplataforma. Então eles fizeram o jogo uma vez, eles só programaram o jogo uma vez para a Apple e ele funciona em celulares, notebooks, PCs e até em televisões da marca. Na verdade não é PC, né? É Mac. Tem que chamar de Mac. Tá, ok. E já no Android, eles perderiam muito mais tempo reproduzindo o jogo e apenas rodariam em celulares. Eu acho que, infelizmente, a conta não bate. E isso eu tô desconsiderando completamente as questões burocráticas, porque muito provavelmente existe um contrato que prende o jogo a Apple e ser uma estratégia muito comum nas plataformas recentes. Olha só, cara. Tá vendo esse jogo aqui? Ele só tem pra Apple, só vai ter pra Apple e se você quiser jogar, você tem que ser Apple. Pois é, cara. Só tem notícia ruim pra gente. Mas, sendo um pouco mais otimista, como a empresa já desenvolveu jogos multiplataformas, quem sabe um dia as coisas não melhoram pro nosso lado, né? E eles resolvem lançar pra outros sistemas operacionais, até porque todos os gráficos podem ser reutilizados, o que já é um grande passo. Mas já adianto que Android com certeza não vai ser prioridade. PC, Playstation 4 e Xbox One possuem muito mais poder pra aguentar um jogo desse porte, mas ainda assim vai deixar o jogo um pouquinho mais perto de muita gente. E, mano, é sério. É realmente revoltante pros fãs da série que não possuem Apple Arcade ver o melhor jogo da trilogia ser lançado pra uma plataforma distante da realidade de muita gente. Até hoje eu não vi nenhuma gameplay do jogo só pela revolta, cara. Então eu não faço ideia do que tem nele, além das roupinhas que eu vejo a galera postando no Instagram. Obviamente, pra eu editar esse vídeo eu precisei ver algumas gameplays no YouTube, né? Mas a história do jogo desenrolar da jogatina eu não faço ideia de como é. Mas lembrando que Unleashed The Light faz parte de uma história mais completa e que Attack The Light e Save The Light também possuem uma boa parte dela. Inclusive eu tô começando a fazer gameplay zerando o Save The Light nas lives aqui do canal, que também é um jogo muito bom. Então se quiser acompanhar a gente nessa jornada, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber os avisos dos próximos vídeos e também das próximas lives, que a gente troca uma ideia melhor e também joga bastante. O vídeo de hoje infelizmente vai ficando por aqui, não teve nenhuma teoria maluca ou mistério sendo explorado, mas em breve estaremos trazendo algumas teorias que, meu amigo, você vai se surpreender. Então fica ligado no canal e verifica se você viu os últimos vídeos, beleza? Porque às vezes o YouTube não recomenda e tudo mais. Dá uma olhada aí se você viu os vídeos das semanas anteriores. Deixa o like se esse vídeo te ajudou e cuidado, mano. Cuidado com esses canais enganosos que aparecem no YouTube ou nos comentários dizendo que tem um jogo pra baixar, porque você pode se dar muito mal. Me siga nas redes sociais pra me acompanhar fora do YouTube e dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Quem sabe você não goste do conteúdo e acaba se inscrevendo, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!